Esse daqui é o ioiô e esse é o Eva. O ioiô aqui, ele tá com o Moisés, permitindo que você utilize ele desde recém-nascido, porque o ioiô com o assento normal dele é a partir de seis meses, tá? Então, já estou mostrando ele com o Moisés. Esse daqui é o Eva Lux. O que muda do Eva Lux para o Eva normal? Questão da estrutura e alguns detalhes mais sofisticados. Tá vendo que a estrutura é cromada, enfim, alguns detalhes também, tecido, enfim. Desde recém-nascido, o Eva, até 22 quilos, segundo normas europeias. O assento, múltiplas posições de reclínio, então, permite você deixar na posição desejada. A parte do pezinho acompanha o crescimento. Fechamento prático, ele cabe dentro do bagageiro do avião. Agora, a gente vai mostrar o ioiô. Nós vamos fechar o ioiô com o Moisés. O assento do ioiô, ele também tem múltiplas posições de reclínio, porque é uma cordinha que você controla o reclínio dele, tá? Porém, ele não deita por completo. Bom, fechamento do ioiô, você vê que você precisa fazer uma manobra, né? O Eva, você dá um clique, ele já fecha. Ambos cabem dentro do bagageiro do avião.